FAMÍLIA DE EXPRESSÃO 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 A 12 mil km FAMÍLIA DE EXPRESSÃO FAMÍLIA FAMÍLIA DE EXPRESSÃO diferenciado, já tinha um DNA diferente. Isso é o que faz São Paulo muito diferente de outros lugares. São Paulo foi construída por gente da Europa, do Oriente, etc., que saiu da dificuldade para correr atrás dos sucessos. Então, é só gente que trabalha, inclusive os migrantes que saíram do Nordeste fugindo da fome também, como os italianos nessa época, para ganhar a vida, para correr atrás. Olha, todos nós que temos amor à arte, amor pela arte, e que, de certa forma, o nosso ofício também depende disso, temos uma ligação de afetividade muito grande com o Titilo Matarazzo. E ele é considerado o maior messiano do nosso país. Não estou mentindo, não. Não, em uma época que não tinha a Lei Rouanet. André vai lá para trás, ele fala, não tinha e-mail, não tinha. É, mas não é. Tem que contextualizar, né? Camila, na sua opinião, você que é artista, qual foi a obra mais importante que Titilo deixou para a cidade de São Paulo? Ah, eu acho que trazer a Bienal para São Paulo foi, assim, fez uma diferença importante para a cidade, inseriu a cidade num contexto internacional. Internacional, internacional. E eu acho que para São Paulo foi muito importante, para as pessoas poderem participar e ver. Eu acho um bárbaro, quando eu vou na Bienal, quando eu vejo até hoje as pessoas fazendo fila para visitar, e é uma coisa assim... E eu, para mim, o Tio Titilo é a imagem do mecenas, da pessoa que fez aquilo desinteressadamente. Ele não tinha essa... Nenhum interesse sem ser pela arte. Eu acho que... Você sabe que ela está falando isso, eu estou lembrando de uma coisa, a gente participava dos almoços na casa do Tio Titilo. O Titilo era meu padrinho, né? Ah, que bonitinho. E nós éramos... Ele resolvia as coisas à mesa do almoço, que é uma coisa muito italiana de ser, né? E eu me lembro dele, com uma reunião, com os livreiros todos, discutindo a Bienal do Livro, porque ele queria fazer a Bienal do Livro. E na época, naquele momento, os livreiros todos falando para ele, você está louco, isso não vai dar certo. Outro afeto do tempo. Então, ele era completamente. Eu me lembro dessa cena, eu me lembro do Mestre Ju, da Livrarias Mestre Ju, e o Tio Titilo que batia com a bengala, porque quando ele ficava nervoso, ele levantava a bengala, assim, e falava, vocês é que não estão enxergando. E olha a Bienal do Livro hoje aí, né? Que é uma coisa também, que é um negócio... E que acabou dando um exemplo para o país inteiro. Porque hoje você tem Bienal do Livro em São Paulo, no Rio, em outros estados. Então, é muito legal. Eu estou falando muito dos homens, né? Mas e as mulheres da família Matarazzo? Porque, olha, para mim, são fundamentos de força, de inteligência, sem contar o glamour. Aí eu vou te pedir para eu falar, porque eu sou cercado de você. Ah, bonitinho. Ah, peraí, você sabe que... Eu tenho três irmãs. Hoje está faltando uma, que ele fala que... Ele chama a gente carinhosamente. Minhas três jararacas. É, tenho três irmãs, você imagina. Ele cresceu com três jararacas. Minha mãe, que tem uma personalidade bastante atuante, presente. E minhas primas, que eu adoro, que eu estava te falando, tanto a Maria Pia como a Graziella, são duas também de personalidade de fora. Diria que na minha família as mulheres têm um caráter muito firme, né? Muito... Essa eu conheço. É, todas têm muita opinião. Essa eu tenho mesmo. Todas têm muita opinião. Maria Pia também tem. E muito inteligentes. Arriscaria dizer que as mulheres quase são mais inteligentes que os homens. Minha mãe não acha isso, mas... Não, não é? Me diz que ele é o único filho inteligente a ele. Mas acho que é um traço, e são muito corajosas. E também muito na frente do tempo. São pessoas de vanguarda. Nós tínhamos duas fotografias para mostrar que a gente tinha guardado, mas não mostraram. Eu estava ouvindo aqui. Teve umas mulheres interessantes. Vimos lá, então foi. Ah, já mostrou. Já mostrou. Me perdoa, diretor. Eu estou aqui tão alienado, né? Então mostra de novo. Mostra para eu ver. Pelo menos para eu ver. Ah lá. Ah lá, ó a coisa maravilhosa. Acho que é casa da Paulista, né? É. Era ali. Acho que sim. A gente tem uma mulher na família que eu queria que você falasse da obra. Esse é meu pai, quando casou. Ah é, esse é o papai e a mamãe, olha aí. É o avó ali, olha lá. O tio Titilo. O tio Titilo é esse mais alto à esquerda. Yolanda Penteado. E o João Paulo, irmão do meu pai. Olha, esse herredo maravilhoso acabou saindo até na televisão. Que foi um só coração, é? Exatamente. Que foi o Titilo e a Yolanda. Que eu conhecia muito. Minha querida, Yolanda, amava perdidamente. Era uma figura, né? Amava. Eu ia para a Fazenda Empírio. Mas brava também. Brava, brava. A Fazenda Empírio era maravilhosa. Ah, eu fui tantas vezes lá para a Fazenda Empírio. Meu Deus do céu. Tinha uma ligação também com a minha família, ela. Então eu vinha para São Paulo, ia para lá, adorava aquela fazenda. Meu Deus. Você sabe que eu me lembro? Eu tenho uma foto de quando eu era bem pequeno. Eu devia ter uns três ou quatro anos em cima daquele cavalo do marido. Olha. E uma vez eu fui no MAC, aqui na Paulista. E eu não sei, eu estava mostrando para alguém, contando que eu tinha uma foto em cima desse cavalo. E passei a mão no cavalo. O guarda disse, não pode passar a mão porque estraga o cavalo. Eu falei, ah não, moço. Eu já subi em cima do cavalo. O cara deu para mim tão apavorado que ele falou, não, não é possível. Eu falei, pois é, obrigada. Mas você sabe que você está falando, a gente está falando de Yolanda, tem a Helene Matarazzo também que era uma coisa de elegância, né? Era uma outra coisa. Agora, é que Yolanda, ela teve um papel importante também, né? Com o titilo, enfim. Qual foi a importância dela na vida do seu padrinho? Eu acho que ela tinha uma coisa de inspirar ele a algumas coisas que ele fez no começo, né? Depois ele continuou a fazer uma porção de coisas. Ela entusiasmou ele muito. Mas ela entusiasmou ele com as artes muito, né? Com relação à vinda da Bienal. A vinda da Bienal, a inspiração era ela, sem dúvida nenhuma. Ela era uma grande companheira, né? Para ele, assim, de... Mas que figura, adorava. No entusiasmo também, como era ele, né? E fazia os contatos, fazia um movimento. E ele ali do lado, né? Topando tudo. Ela me dava força. Eu escorraçado pela família. Ela me dava a família na lama, desse ambiente promíscuo. Falavam pra mim, né? Eu posso te contar uma história. Foi que nós erramos e ela me dava a maior força. Você vê o seguinte, quando a Cláudia... Eu me lembro a Cláudia a primeira vez. Ela, na época, queria ser cantora. Queria ser, não. Não, ela é cantora. Sou cantora. Não, não. Ela é cantora. Com disco gravado e tudo. E eu participei. Prêmio Sharp, com muito orgulho. Quando ela começou. Então, nós fomos num show, me lembro. Era no shopping Eldorado. Maravilhoso, com a Belardo Figueiredo, imagina. E com a Belardo Figueiredo. Minha mãe, que é libanesa, porém parece uma alemã, no estoicismo. Sim, sim. Palestina. São Gina e autoridade. Acabou o show, tal, que foi bárbaro. Super legal, tal. Ela ficou esperando a Cláudia chegar em casa. Eu me ligou às três da manhã. Ligou às três da manhã. Ela falou assim, paga o dobro pra você parar de fazer isto. Porque é a mesma reação da sua família. Criamos uma cobra para nós picar. E meu pai achava o máximo. Ah, você ouviu isso? Vi. Papai sempre gostou, né? Meu pai achava o máximo. É engraçado isso, né? Criamos uma cobra, é bom. É muito, olha, é pesado. Tia Holanda me dando a maior força. Incentivável. Mas era uma mulher à frente do seu tempo. Sem dúvida nenhuma. Em todos os sentidos. Bom apetite, é tudo? Gente, eu vou comendo. Também vou, imagina. Nossa, que maravilha. Tem gente que pensa que aqui... Que delícia isso aqui, não é cenografia, não. Não, que é decorativa, não. Não, eu até falei outro dia, eu falei, nossa, a última vez que eu fui, comi tão gostoso. Nossa, muito obrigada ao chefe. Olha, eu uma vez, aqui em São Paulo... Olha, tá desmanchando. A beleza, espetacular. Meu Deus do céu. Um amigo de família, eu tive que ir representando a família, eu fui no funeral e tal. Aí eu vi um monumento lá, no cemitério da Consolação. Uma obra de arte. Uma verdadeira obra de arte. Um mausoléu, né? É o seguinte, que isso é um mausoléu da família Matarazzo. É pós-denascentista aquilo, é um colosso, né? Com esculturas do Brizolara. O Brizolara é, então. O André sabe os detalhes. Tem uma foto aí, não. Ah, olha, olha. Fiquei encantado. Ah, mas é muito bonito mesmo, né? Uma obra de arte mesmo, né? É bonito mesmo. Olha que coisa. Você acha isso tão importante, sabia? São dois túmulos muito perto um do outro. Esse é do ramo do Francesco Matarazzo, o avô da Maria Pia, a grazieira de todos. E do André, meu bisavô direto, quase ao lado, já feito pelo tio de Tilo, pedido, encomendado para ele, algo com uma arquitetura absolutamente moderna, de linhas... É, bem sombra, né? Você percebe bem, assim, o temperamento de cada um deles, né? Olha, eu quando venho aqui para a televisão, eu venho muito cedo, eu venho pela São Carlos do Pinhal, porque eu entro aqui na garagem, aqui atrás, né? E quando saio também, aí eu passo pela casa do tio bisavô de vocês, que eu conheci. E eu me lembro que, na época, houve até uma comoção aqui, quando começaram a demolir. Demolir. Parece que foi até tombada, não me lembro. Teve uma confusão na época da gestão da... Queriam, acho que queriam. Queriam tombar. Ah, queriam tombar. Queriam tombar, não chegou a ser tombado. Queriam fazer lá, acho que o museu do trabalhador, enfim. E hoje dá lugar um shopping, que agora estão começando a fazer as campanhas, eu como publicitário e fico encantado, que está sendo muito bem feita, inclusive. Quem teve a decisão de colocar a mansão abaixo? São a casa que foi do tio Francisco, depois do tio Chiquinho, pai da Maria Pia, que morou sempre lá. Olha lá, cara. É. Maria Pia morou um período lá. Eu nem sei se é, não é essa... Não é essa casa, sim. Essa casa... Aí é. Ela é. A ideia deles, da tia Maria Ângela e dos filhos, era justamente fazer o Museu Francisco Matarazzo com tudo que tinha casa, que era importantíssimo, que tinha dentro. E atrás fazer a torre, num modelo do que é a Casa das Rosas hoje. Sim. Mas infelizmente aí a prefeita, na época, decidiu tombar para fazer o Museu do Trabalhador, o que inviabilizava qualquer empreendimento. Qualquer coisa, lógico. Num terreno que era o terreno de maior valor de São Paulo. A casa depois foi demolida, até porque, para se fazer o empreendimento, já que não ia dar para fazer o museu, não ia dar para fazer nada, quando conseguiu-se na Justiça, demoliu-se a casa e foi fazer o empreendimento. O que foi uma pena. Mas não foi... A decisão da família era ficar com a... fazer a família dos meus primos, que eram os proprietários do terreno, ficar com o... Ficar com o... Com a casa, como era, como o museu, né? E aí construir o prédio atrás. Não, e tinha quadro. Sempre falo, o Matarazzo deixou coisas lindas. Quer dizer, a minha família, nesse aspecto, fez muita... tem muita coisa em São Paulo que... Os meus avós, ou meus tios, ou cada um deles, né? Teve sua contribuição. Se você olhar, o Parque Piqueri, na Boca, era... Era... No Tatuapé, era uma casa da Matarazzo. O Parque... O Parque Trianon, inclusive, que chama Tenente Siqueira Campos, foi doação da minha família também para lá. Que era do outro lado. Do outro lado. Ah, esse tem a Bienal de São Paulo, o Museu de Arte Contemporânea. O Museu de Arte Contemporânea são 1.500 obras, o titilo do... Não, dele foram 700 obras, que é uma enormidade. E uma hora dessa, né? É muita obra. Não faz 700 como mil, é... É muita obra. É muita coisa. O Museu de Arte Moderna. Vai ter uma expansão agora. Vai, né? No Márcio. Sábado, né? No... Boa parte do acervo, uma parte do acervo do MASP também, ele ajudou o Chateaubriand. Aliás, o Chateaubriand se dava bem com ele, era o único Matarazzo que ele se dava bem era com o titilo. Mas é uma pessoa difícil. Porque ele tinha uma briga ali, né? É uma pessoa difícil. O Chuchu Chiquinho, mas o Chuchu na cidade. Mas eu acho que essa... Eu sempre digo, eu acho que esse é o legado mais importante que a minha família deixa para o Brasil, que é muito trabalho, muito trabalho. Muita sobriedade. Você nunca vê ninguém falando de dinheiro, eu nunca viu ninguém falando de dinheiro, que é uma coisa feia. Claro. Cafona, diria. Eu acho. E um acervo cultural fantástico. Porque isso todos eles diziam, que era uma forma de retribuir a São Paulo o que São Paulo tinha feito por eles. Olha que coisa linda. Eu queria, inclusive, que mostrassem o livro, que eu sei que está frisado, que é Matarazzo, Colosso Brasileiro. E aproveito para mandar um abraço para o Ronaldo Costa Couto, que escreveu o livro. É um querido, né? Nossa, fez um trabalho. Sete anos de pesquisa. Colaborou com a nossa pauta, inclusive, hoje aqui. E ficar feliz, mais uma vez, por esse meu envolvimento com história. De repente, a história contemporânea, contada dessa maneira, por quem, de certa forma, participou dela, me deixa infinitamente feliz. Espero também que vocês tenham gostado do jantar. Camila, você falou muito pouco. Já acabou. Mas dentro todo mundo falando. Só 36 minutos. Mas é que a comida estava tão boa e a companhia melhor ainda. 36 minutos. Você que é de televisão sabe. É tempo. 33 minutos. Dá para contar. Bastante de tempo. É, mas mesmo sem a televisão, nós vamos poder acabar. Ah, imagina. Imagina. E esse é o grão-chefe, Luciano Nardelli. Ele está agora fazendo com o Alex Atala o Riviera Bar de novo. Está muito bom. Ah, você está. Especializado. Vai voltar. Do lado de casa. Olha que coisa boa. Feliz da vida. Moro na DOC, mas... Olha ali. É do 2584, é isso? Isso, na esquina. Na esquina. É. E vai ser aberto agora em setembro. Vou lá. Atravessar a rua. Claudinha vai também. Ótimo. Muito obrigado, viu? Lindo. Parabéns. Parabéns mesmo. Estava muito bom. Nossa, que bom. Camila, você é deslumbrante. Obrigada. Não falou nada mais, vou dizer. Olha, vocês não me deram tempo para falar, tanta gente falando assim. Não dá. Político, você sabe que fala. Você vê. É um discurso pronto, né? E quem trabalha com cerimonial e escritor e jornalista fala mais ainda. Pois é. Mas você nos iluminou com a sua beleza, com a sua graça, com o seu chá. Obrigado. O que eu vou dizer para você? Que sou seu eleitor. Pode ser mais... Muito obrigado, Boni. Para mim também é um prazer estar aqui com você, que eu sempre digo, você, faz parte também da nossa infância, né? E da nossa vida, acompanhando sua carreira. Obrigado. De ponto a ponto. Obrigado. E é sensacional essa ideia sua de trazer a história dessa cidade para as pessoas saberem, né? As pessoas que efetivamente construíram uma cidade tão diferente. Claro. E a mais importante, família, da construção dessa cidade foi a sua família. Você sabe disso. Muito obrigado. Claudinho, eu amo você. Ah, eu também. Isso é a coisa mais linda do mundo. Nossa, nós vamos ficar de confete, vai ficar feio. Ah, não é linda. Fala a verdade. Vai ficar feio. Por fora também. Ah, foi bonito. Obrigado, meu amor. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado a você também, minha bonitinha. Obrigado, bonitão, pelo carinho. Nós vamos estar agora juntos na segunda-feira. Se você zapear, se você não estiver comigo na segunda, eu nunca mais falo com você. Pode ter certeza. Um beijo. Tenha um lindo fim de semana. Tchau, tchau.